0-0, Lórias Ferreira foi o ato. O relevado campo do Lino Ribeiro Novo continua a ser o principal obstáculo à prática do bom futebol. Apesar desse contra, o Gil Vicente e o Belonenses proporcionaram um espetáculo muito competitivo a que só faltaram os golos. Os guarda-redes do jogo, Miacic e Ivkovic, curiosamente ambos croatas, tiveram muito e difícil trabalho. Aos 10 minutos foi pedida falta sem motivo na área do Belonenses. Lula ganha no ombro-ombro com o Luciano. Reparem que o central azul chega primeiro à bola. O Belonenses, principalmente na primeira parte, foi o conjunto com o melhor fio de jogo. Fernando Mendes, em bom momento de forma, dominou o corredor esquerdo. César Brito também trabalhou muito bem pelos flancos e, ao minuto 30, proporcionou a Neves um remate com algum brinco. Na saída para o descanso, 0-0 no marcador. Na segunda parte, foi o Gil Vicente o primeiro a procurar o golo. Luciano, bastante infeliz nos primeiros 45 minutos, obrigou Ivkovic a defesa difícil. Resposta imediata do Belonenses, de novo César Brito, foi peça importante na equipa de João Alves, a transportar o jogo. E neste lance, a assistir para três falhanços. Primeiro Megide. Depois Tulipa, a demorar a preparação para o último remate. Por último, de novo Megide, já com a defesa minhota totalmente recomposta. Do outro lado, o setor mais recuado dos azuis, sempre muito firme, obrigou muitas vezes às tentativas de meia distância. Acho que sim, com um campo desse também, acho que tem que dar parabéns para as duas equipas. Fizemos o possível dentro de campo para poder conseguir a vitória, mas não conseguimos. Mas foi um bom espetáculo de futebol. Aos 20 minutos, o Bernardino Pedrote fez entrar Carlitos e Roberto Carlos pelos lugares de Jaime Cerqueira e Pedrosa. E o Belonenses criou muito perigo num livro de Fernando Mendes. A defesa agilista também marcou pontos diante do ataque dos azuis de Belém. Neves e César Brito, já completamente apertado. É um roubado que torna difícil uma prática de um bom futebol. Favorece, por isso, um pouco também as defesas. Portanto, já, por isso, neste jogo foi natório, então, uma separidade das defesas em relação aos ataques. E daí o 0-0. Penso que, no fundo, é o resultado que permeia, de certa forma, as duas equipes. Carlitos, aos 25 minutos, levantou a Alça em demasia. Aos 29 minutos, um desvio de Janowicz quase surpreendia o número 1 de Belém. Carlitos, deu outro ritmo às ofensivas agilistas. Aos 34 minutos, obrigou Ivkovic a mergulho oportuno. E quase a terminar, Fertou chegou tarde para encostar um remate de cruzamento de Fernando Mendes. As duas equipas trabalharam muito, tiveram oportunidades repartidas. A divisão de pontos está correta. Foi um jogo bem jogado, independentemente do campo estar realmente em muito mau estado. E onde penso que o resultado acaba por estar certo. O futebol está de parabéns, porque quer o Bolenses, quer o Gil, quiseram ganhar o jogo. Adaptaram-se da melhor maneira possível a este estado do terreno, que não é o melhor passejar futebol. E por isso tudo, ainda mais valoriza esse espetáculo e esta forma como os jogadores se entregaram. Com nota positiva, o árbitro Lourenço Ferreira de Coimbra também ajudou ao espetáculo.